Uber e táxis unidos em Nova York. O aplicativo vai integrar todos os famosos carros amarelos após anos de tensão. A iniciativa é considerada um sinal da estratégia de crescimento do grupo. Sob um acordo com a Comissão de Táxis e Limusines que regula a atividade, o Uber vai hospedar o software de reserva de táxis de Nova York, que era um concorrente direto em seu aplicativo virtual. De fato, os táxis de Nova York já haviam lançado os próprios aplicativos de reserva, o CMT, Aru e Curb. As tarifas de uma corrida de táxi reservadas pela plataforma são aproximadamente as mesmas cobradas pela fórmula básica do UberX. A chegada do Uber a Nova York em 2011 transformou o setor de transporte, como em muitas outras cidades do mundo, e pressionou os táxis comuns, que até então gozavam de um quase monopólio. Desde então, a cidade viu como o número de táxis se mantém quase inalterado, cerca de 14 mil, mas o número de veículos de passageiros com motorista disparou ao ponto de o município ter congelado o licenciamento em 2018.